Música Oi galera, que fala aqui é o Juan Pablo Macedo Pereira Gameplay Galera, eu tô trazendo vídeos pra vocês Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando as verdades sites do Geek Eu acho que eu aprendi só 4 sites do Geek Olha galera Eu acho que são magiçoadas mesmo Galera, se vocês gostarem desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no meu canal E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo meu Que eu apostar, tipo agora que eu vou apostar Eu vou estar mostrando a primeira site Bom Para ser que amanhã eu vou fazer um vídeo Mostrando os canais das pessoas Mais legais do Youtube Até do meu xará Que eu vou mostrar amanhã Eu vi o vídeo dele mostrando os canais das pessoas até o meu Mas Eu vou mostrar Se você estiver vendo esse vídeo Você vai ver os canais das pessoas mais legais Que eu conheço Só que eu conheço, tá bom gente Primeiro site Você vai escrever Olha, coloca um S grande Você escreve assim Do Se você estiver vendo Se você estiver vendo Eu vou jogar nessa Seed Olha aqui E também com o Egg e Gandhi Quando você estiver vendo E eu já volto quando carregar Bom Galera Quando tiver Nascido aqui Bela aí Nessa praia Aqui Vocês vão correr Pra Criado Olha Vocês podem ver Um Mário Dentro aqui Vocês vão Andar Pra Esse lado Do Bom Tem algumas coisas Que são estranhas Você vai encontrar Um Tem Tem E Você vai Andar Do 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 Vocês vão Andar Pene Nascido Aqui Olha Vocês já vão Estar Encontrando Uma Prime Uma Primeira Olha Mais coisa Cidadeira Eu juro Eu Fiquei Exatamente Onde Eu Nasci Vamos Para a Segunda Seed A Segunda Seed Vocês vão Estar Escrevendo Opa Seed Do Hello Black Descer Com S Grande E com H Grande Também Vocês vão Estar Criando Mundo E eu Volto Daqui A Pouquinho Quando Tiver Ter Nascido Nessa Lagoa Vocês Tiver Coragem De Joga Nessa City Vocês Vão Andar Pra Lá Vocês Vão Andar Pra Que Canto Vocês Continuam Andando Vocês Vão Chegar Bem Nessas Arrões Aqui Bom Aqui Deve Ser Não Deve Ter Uma Cruz Mas Se você Andar Por Aqui Vai Vai Encontrando Mais Uma Cruz Com Agora Vamos Para Outra City A Terceira City É 999 Se Se Tiver Coragem E Eu Volto De Novo E É Nesse Lá Se Vão Lá Pô Eu też já abi! Será você zerthis? Pode arruf karena uita شas. Mas é muito revolucionário. Pode aniće vraiment? Não opôs. Ficou logo aqui. Tinhazub, cara melhorando agora. A gente desfazia muito velho. Meu niece da hullad belsy Well over to the top and oh realized o ulysse realmente wolf. Minha bota, Beada da digamtamos isso. vocês podem encontrar água no seu muro. Deixa eu ver a cabeça. Ah, tem uma boa aí. Eu entendi. Eu sei que é que você se alguma atua. Eu sei ver que eu estou nos gato. Eu sei pensar que eu vou desir. Eu sei where you are. Esta é uma coisa. Eu sei ver isso. Eu sei ver que estão. Eu sei ver que estão sé. Cadê essa cruz, gente? Vai ver se essa se detrava. Cadê essa cruz, gente? Deve estar por aqui. É isso que eu vou dizer que é a direita. Tchau. 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 Tem que continuar aí. Oh, mania! Puxa gente, a gente não conseguiu encontrar essa coisa tão cedo. Bom, essa foi a terceira clip. Bom galera, essas foram as series de hoje, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no meu canal, então fui, valeu, tchau.